Oi gente seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda ao canal falando de graça Flávio Sacramento aqui trazendo mais um conteúdo importante para você que ama estudar a palavra de Deus Hoje eu trago para vocês a Bíblia de Estudo Fé Reformada Estou brincando gente, estou brincando Não é a Bíblia de Estudo Fé Reformada Parece né, eu estou aqui dando risada porque quando eu peguei para estudar o conteúdo para trazer para vocês Eu disse assim, rapaz é igualzinho a Bíblia de Estudo Fé Reformada Mas não é, é a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia da Editora Agnos Do Champlin, que muita gente conhece E eu queria trazer esse conteúdo aqui para vocês É igualzinho a Bíblia de Estudo Fé Reformada Capadura do mesmo jeito Se essa moda pegar meu amigo Nós estamos perdidos Mas está valendo, está valendo Antes de nós entrarmos nesse conteúdo, não se esqueça de você deixar o seu like Compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no canal Poxa, se inscreva aí no canal Muita gente está passando pelo canal e não está se inscrevendo Sabendo você que dessa forma você me ajuda aí muito a trazer mais conteúdo aqui para o canal E caso você se interesse por essa enciclopédia, gente, são seis volumes São seis volumes São mais de 15 mil verbetes distribuídos em ordem alfabética nesse material aqui Já pensou? É muito conteúdo, é muito material São seis volumes, tá gente? Deixa eu ver se consigo carregar aqui pelo menos os cinco aqui São seis volumes dessa enciclopédia Cada uma com uma cor Eu gostaria inclusive de agradecer ao irmão, querido irmão Alex Que cedeu humildemente esse material para nós fazermos aqui Esse conteúdo aqui para o canal Está vendo? Está vendo você? Eu me preocupo com vocês, eu me preocupo Então são seis volumes dessa enciclopédia do Champlin Muita gente já conhece esse material E eu achei importante trazer aqui esse conteúdo de teologia Principalmente para você que quer entender sobre algumas palavras Porque veja só Nesse conteúdo aqui Ele tem três partes Enciclopédia, Bíblia Você vai encontrar conteúdo sobre a Bíblia Sobre a teologia E sobre a filosofia São termos que você possivelmente vai encontrar durante seus estudos E que é importante você fazer a consulta aqui Para entender um pouco sobre algumas questões Que por hora você pode ter dúvida Tá? Então não se esqueça Caso você queira adquirir esse material que está aqui Aqui embaixo na descrição desse vídeo Eu deixo seu melhor link para compra Pela Amazon Rapidinho chega para você Tem também o link do meu WhatsApp Caso você queira ver alguma coisa mais de perto Uma figura O tamanho de letra Fala comigo no WhatsApp E também o link da comunidade lá no Telegram Eu volto e meia estou trazendo conteúdo importante lá Falando sobre promoções de Bíblias E também aviso sobre os vídeos que vão subir aqui para o canal Tá certo? Quero falar também de mais uma novidade Rapidinho antes de a gente ir para o review desse material Eu separei um tomo desse aqui Para trazer para vocês Que eu achei importante Todo tomo é desse jeito que eu vou apresentar para vocês Então não vai ter dificuldade nenhuma Queria trazer mais uma novidade para vocês Aqui no canal O Seja Membro Você vai ver aqui embaixo Tem assim escrito Seja Membro Ao você clicar Lá você vai ver os benefícios que tem Você também vai ter prioridade Nas respostas das suas dúvidas Aqui no canal Tá certo? Posso contar com você? Então, sem mais delongas Bora para o review da Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia Do R.N. Champlin Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia Esse daqui que eu separei para vocês É o volume 3, tá? Que vai de H a L Editora Agnos É um conteúdo com 6 volumes, tá? São 6 volumes distribuídos em ordem alfabética Um total de número de páginas de 5.230 páginas O idioma em português, ok? A data de sua publicação é do 1º de janeiro de 2014 Dessa edição, tá? E as dimensões para os volumes 24,38 O tamanho de uma Bíblia é considerada média, né? É 24,3 18, ó 24,3 18,5 de largura E 24,5 de espessura Tá? Esse material aqui Ele é bem parrudo São 6 volumes É um material que é um ícone na sua Na sua, no seu gênero, né? De, se tratando aí de estudo da Bíblia Sagrada É uma enciclopédia que, como eu já falei São 6 volumes Mais de 5.200 páginas 730 fotos e ilustrações Mais de 80 outros recursos Como diagramas, tabelas E mapas É um material que você Não vai se arrepender E o que impressiona nela É que são mais de 15.200 verbetes Distribuídos ao longo dos 6 volumes Todos eles arrumadinhos Em ordem alfabética Então eu separei algumas páginas aqui pra vocês Que eu queria mostrar Um pouquinho desse conteúdo Como funciona aqui essa enciclopédia Conforme você vai estudando a palavra de Deus Você vai vendo algumas palavras Que vão lhe chamar a atenção Vão lhe saltar os olhos E aí, essa enciclopédia Ela está aqui justamente Pra poder lhe ajudar A entender algumas palavras Aqui, ó Aí tem a primeira edição Que é de 1991 Aí vem a segunda edição Terceira Finalizando na décima edição Em 2011 Já está já em 2014 Então aqui, já de primeira Você já pode ver As formas antigas Dessa letra O grego ocidental 800 antes de Cristo O latino A história H é a oitava letra Do alfabeto português Historicamente Deriva-se da letra semítica Het Sebe Uma letra consoante É mais ou menos Nesse estilo aí O estudo que você vai ter Aqui a gente tem Uma produção artística Aqui Uma reprodução artística A arte céltica O leão Símbolo do evangelho de Marcos E o boi Símbolo do evangelho De Lucas Avançando aqui A próxima marcação Eu separei aqui Uma palavra que Corriqueiramente Nós vamos ouvir No estudo Da palavra Deixo Habitação Aqui Essa palavrinha Essa palavrinha Chamada Hades Hades Então ele vem dizer aqui O significado dessa palavra Ver também Sobre Sheol Ele também dá Esse indicativo De que a gente deve Buscar dentro da enciclopédia Na letra S O nome Sheol Que significa Então ele traz aqui Do submundo Do submundo Hades Na literatura hebraica Gradualmente Portas do inferno Aí vai trazer O que significa Essas portas Do inferno Aqui A descida De Cristo Vai explicar Sobre a descida De Cristo Ao Hades Deixa eu ler Um trechinho Aqui pra vocês Os trechos Os trechos De 1 Pedro 3 18 a 20 E 4 6 Descrevem a descida Misericordiosa De Cristo Ao Hades A fim de que ali Anunciasse as almas Perdidas O evangelho A maior parte Da igreja cristã Tem reconhecido A descida de Cristo Ali como uma melhoria Ou até mesmo Para oferecer A salvação Aos perdidos Daquela região E aí ele vai Discorrendo O restante Do assunto Tratado nesse livro Hades como abismo E Hades no apocalipse No apocalipse Essa fenda do abismo Também é mencionada Em apocalipse 11, 7 17, 8 Lugar de onde Subirá a besta E em apocalipse 20, verso 1 E verso 2 Onde se lê Ali serão lançados A besta E o próprio Satanás Ali ficarão Até o fim Do milênio Após que serão Lançados No lago do fogo Enxofre Lugar de castigo Final Apocalipse Aí ele diz aqui Ver apocalipse 14, 11 Próxima marcação Avançando Gente, lembrando Que esse conteúdo Caso você queira Fazer a aquisição Desse material Aqui embaixo Na descrição Desse vídeo Deixe o seu melhor Link de compra Tá bom? Aqui avançando Eu tenho algumas imagens Aqui pra vocês Pra vocês terem ideia Colunas do templo De Júpiter Tá Baalbek Cortesia Aí ele dá A cortesia Aqui A John F. Walvoord Altar Altar de rocha Baalbek Cortesia Também Tem figuras Também aqui Lembrando Sempre Gente Que é uma Enciclopédia De bíblia Teologia E filosofia Então ela vai Abranger Esses três Aspectos Do estudo Da teologia Tá bom? Aqui uma palavra Que a gente volta e meia Ouve o pessoal falando Que tal bíblia É herege Não sei quem é herege E aqui ela traz Um estudo Um artigo Falando sobre A palavra Heresia Tá? Aqui você pode ver Aqui Heresia O esboço A palavra No que consiste Heresia O uso bíblico Dos termos Traduzidos por Heresia Segundo o catolicismo Romano Segundo os grupos Protestantes O papel positivo Das heresias E como tratar Com hereges A palavra Deixa eu ler aqui Um pouquinho pra vocês Esse vocábulo Vem do grego É A heresis Que significa Escolha Tomar para si mesmo Quando se refere A um grupo De pessoas Que aceitaram Uma má doutrina Aponta Para alguma seita A raiz verbal Aeronai Aeronai Escolher O uso dessa palavra Não é necessariamente Negativo Pode indicar Qualquer escolha Ou seita O uso Neotestamentário Inicial Indica a ideia De facciosidade Mas com a passagem Do tempo O vocábulo Foi adquirido No sentido moderno De ponto de vista Doutrinário Que não concorda Com o que é Considerado ortodox Ou seja Correto Um heresia É alguém que acredita Ou promove Alguma opinião Contrária Aquilo que o grupo Ou seita Ou igreja Acredita Aí ele diz aqui No que isso consiste Heresia Então ele vai discorrendo Todo esse assunto aqui Sobre essa palavrinha Chamada Heresia Em suma Essa enciclopédia Ela vai te ajudar Em conceitos E em palavras Que porventura Você possa ter dificuldade De estudar Dentro da palavra De Deus Aqui mais figuras A moeda de Herodes O Grande Tiara com estrela E palmas De uma moeda De Herodes O Grande E Herodes O Grande Busto encontrado Em 1893 Pelo arqueólogo Arquimandrate Antony Ruínas do Palácio De Verão De Herodes Tá Avançando Para a próxima Marcação Temos aqui A humanidade de Cristo Aqui ele vai falar Sobre Cristo A gente entra Ele fala Sobre Jesus E depois Ele vai falar Sobre A humanidade De Cristo Fatos a considerar Textos de prova Fatores teológicos Significados Da humanidade de Cristo Em Hebreus 5 7 E pervertendo O texto Tá Vai falar Aqui Tudo isso aqui Ele vai falar Só sobre a humanidade De Cristo Significado Da humanidade De Cristo Em Hebreus Pervertendo Textos Fatores teológicos A humanidade De Jesus Cristo Avançando aqui Para a próxima Marcação Deixa eu ver Para o nome passar Eu trouxe aqui Tá vendo aqui Gente A palavra Jesus Aí ele vai falar Sobre as muitas Ideias Que se fazem Sobre o nome Do Messias Tem gente Hoje em dia Dizendo que Jesus Não é Jesus Que não é um nome É Iahu É Iave E aí vai Então aqui Ele vai trazer O contexto histórico De Jesus Esboço Magnitude Da sua influência Muitas ideias Sobre sua pessoa A não existência O gnosticismo Docentismo Ário É uma nação Liberal Triteísta E aí vai Discorrendo sobre Jesus aqui Falando Eu aconselho muito Você a adquirir Para poder estudar Acerca Desses nomes Jesus e Mateus Maria sentada As pés de Jesus O senhor do sábado Jesus e Nicodemos É como preparação Do corpo De Jesus A gente sabe Que todas essas figuras Aqui Sofreram aí Alguma influência Do helenismo Mas está valendo Aqui para estudo Tá gente Pelo amor de Deus Está valendo Aqui Jesus E o liberalismo O triteísmo E aí ele vai Discorrendo A posição do novo testamento Que é a ortodoxia Trinitária Falando acerca De Jesus Avançando aqui Jesus de novo Mas Jesus O filho de Deus Também se tornou O homem Certamente Que no novo testamento Ensina isso O segundo capítulo De Filipe Ensina É bem definidamente A humanidade de Jesus Em sua encarnação Antes do Ministério Galileu Ministério na Galileia O que mais? Próxima marcação Jesus parte para a Galileia O envio dos doze Tá? É Jesus em Marcos Jesus na Judéia Dias finais Do Messias A entrada triunfal A traição de Jesus A última ceia Jardim do Getsemane E a descida ao Hades Tudo isso aqui Trazendo bastante Conteúdo histórico Filosófico E teológico Tá bom? Aí diz aqui As fontes Foi nessa localidade Natureza sem par Temas básicos O reino de Deus Olha só Quanta coisa tem do mestre Quanta coisa Sócrates cria Em primeiro lugar Consideramos o grande Método básico Ou a grande consideração Dos ensinos éticos De Jesus Que em sua maioria Podem ser identificados Como as normas Do judaísmo Os que estão Familiarizados com a ética Do ponto de vista Da filosofia Devem lembrar-se De que os sistemas éticos Tem como base Extrema Extremamente variadas Por exemplo De que os sistemas Do judaísmo De que os sistemas temos a cerimônia lava-pés, cerimônia ordenança lava-pés, vai falar sobre isso aqui, dentro do novo testamento, aqui mais uma figura, Jesus lavando pés dos discípulos, e finalizando aqui, mais uma vez, Jesus lamenta sobre Jerusalém, a mulher lava os pés de Jesus, Jesus afirmando, eu sou a ressurreição é a vida, quem crê em mim, ainda que morto viverá, isso em João, capítulo 11, verso 25, e aqui a ressurreição de Lázaro, Jesus ressuscitando Lázaro. Gente, eu termino por aqui, um pouco desse material teológico, que é de grande importância, para quem quer estudar, acerca da palavra de Deus, entendeu, porque o mais acerca dos seus estatutos, lembrando sempre, são três partes, falando sobre Bíblia, Teologia e Filosofia, Bíblia, RN Champlin, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar nesse vídeo, e ative o sininho das notificações, porque todas as vezes que eu subir um vídeo aqui para o canal, você vai ser avisado, o link de compra desse conteúdo, aqui embaixo na descrição, comunidade no Telegram, e também no meu WhatsApp, caso você tenha alguma outra dúvida, eu fico por aqui, a paz de Cristo para você e toda a sua família, até o próximo vídeo e tchau, tchau!